Música Logra aí que a telespectadores, vai ligar-se muito com o Zonio Pinto com o News Update. E tem alguma informação para dar aula. O secretário-geral do Partido Fretilin, Dr. Mariel Catir, em cima do Diploma de Reconhecimento, o secretário-geral do Partido Fretilin, Dr. Mariel Catir, que me acompanha, o secretário-geral do José Maria dos Três, no membro do Comitê Central Fretilin, e o gabinete e o titular Farol Dili. E a soro muito, né? Embesadora Cuba, e o Timor-Leste. Neve acompanha, você, representante, Dr. Especialista Cubano. Entrega o Diploma de Reconhecimento, vai, Mariel Catirí. E a entrevista. Embesadora Cuba e o Timor-Leste, Aldina Aldama Terren. Entrega o Diploma de Reconhecimento, vai, Dr. Mariel Catirí. E o dar reconhecimento, e dá, você, Estado Cuba. Buenos dias. Primeiro agradecerles a vocês por a amabilidade da entrevista e dizerles que hemos venido com o jefe de Brigada Médica Cubana, o Dr. Sergio Ravé Piera, para fazer entrega a Su Excelência, o Sr. Mariel Catirí, de um Diploma de Reconhecimento, por ser uma das pessoas que participou na solicitude a nosso presidente naquele momento sobre o arribo ao país da Brigada Médica Cubana. Por a parte de Su Excelência, agradeceu muito o reconhecimento. Para ele foi um honra saber que nós temos em conta o recorrido histórico que une a ambos países e os dirigentes deste país que acompanham sempre a sua população. Entretanto, Diploma de Reconhecimento e Reconhecimento de Reconhecimento Cubana, Badeit Emanenhad e a Timor-Leste, teve o título importante. Aneção, fundador, Eri de Telli, o ex-primeiro-ministro, Dr. Mariel Catirí, Presidente da República Democrática Timor-Leste, José Manuel Ramos Horta, Primeiro-ministro José Alessandro Carrella Sanana Guzmão, o ex-primeiro-ministro Dr. Rui Maria de Araújo, Francisca Soares, Evander Lopes, Rádio Televisão Movere.